Oi gente, boa tarde, tudo bem? Olha, eu aqui mais uma vez com mais um vídeo para vocês, tá? Aqui é Lambari, Minas Gerais, tá? Uma cidade turística, tem um parque também com águas, tá? Então você pode vir curtir a natureza, aqui tem o pessoal que está comigo, tá? Tá a rua da Tia Alga, tá a Delta, então tá o pessoal, todo mundo aqui, e nós estamos aqui passeando em Lambari. Então vamos dar uma olhada aqui na fonte, tá aqui atrás, aqui atrás tá a Tia Alga e tá a Delta. A Tia Alga, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então tem essa fonte gostosa que jorra água aqui o dia todo, né? Então vamos passear um pouquinho para você poder curtir o lugar. Aqui tem algumas palmeiras, ó, umas palmeiras bonitas. É um lugar gostoso para passear com a família, tá? Deixa eu dar uma olhada e mostrar para vocês aqui essas palmeiras lindas. Agora pouco acabou de cair uma folha aqui da palmeira. Olha as palmeiras. Logo aqui atrás é a rodoviária, tá? De Lambari. Lambari não, gente, eu quero consertar a cambuqueira, tá? Eu que falei errado para vocês no começo, aqui é cambuqueira, tá? Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Cambuqueira, Minas Gerais. Um grande abraço, tudo bom para vocês aí, viu? Calmeira, meu? Obrigado.